Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Estaremos iniciando nossa reflexão em Gênesis capítulo 9. Estaremos lendo do versículo 1 até o verso 7, que nos diz a palavra do Senhor. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Meus queridos irmãos e amigos, nós falaremos agora sobre uma nova aliança com Noé. Quando lemos Gênesis, antes do pecado, o quadro que se descrevia na criação do homem era de mais pura beleza e harmonia. Era do homem em sintonia com a natureza e a natureza com o homem. Mas depois do pecado, o homem passa a viver com medo no seu próprio ambiente e teria que enfrentar a natureza. Ele, como sendo um vice-rei, agora iria precisar da bênção maior de Deus para enfrentar o seu meio. Perceba que o texto começa dizendo, E abençoou Deus a Noé e seus filhos e filhas. O homem aqui, agora, precisava de uma bênção maior de Deus para enfrentar a natureza, enfrentar um novo começo. Perceba que no versículo 2 é dito, E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Deus está dizendo que o meio ambiente no qual o homem estaria inserido, inclusive os animais, O homem agora teria que enfrentá-los com temor, por causa do pecado. O pecado não somente destrói, mas o pecado traz medo, traz angústia, traz pavor, traz desarmonia. É isso que vemos. Enquanto que Deus começou com Adão de forma linda, bela e harmoniosa, Tudo agora foi desfeito pelo poder do pecado. Deus concede os animais como alimento para o homem. Muitos questionam se essa ordem não seria um tipo de inovação. Mas seguindo o texto de Gênesis 1, 29 e 30, Pode-se supor que talvez estivesse apenas aqui subtendido, tácito, Mas que agora se torna claro, definido. É isso que nós podemos analisar nesse texto bíblico de Gênesis, no capítulo 1, versículo 29 e 30. Olha o que nos diz a Bíblia. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva verde, toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, E toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há uma alma vivente, Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então não há qualquer inovação. Tudo está de acordo com Gênesis 1, 29 e 30, como também Gênesis capítulo 9, versículo 3. Deus está dando tanto a erva como os animais para o homem se alimentar. O ato de alimentar-se de animais aqui, agora tem um peso teológico muito grande. Observe que Deus limita os direitos dos homens sobre as criaturas, Posto que envolve a questão da vida, a qual pertence a Deus. Nós podemos ler, para entender melhor, a palavra de Deus em Levítico. Levítico, capítulo 3, versículo 17. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Confirmando isso, podemos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra, Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarais e comerais carne segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como do coço e do veado. Tão somente o sangue não comereis. Sobre a terra derramareis como a água. Então perceba que Deus dá o animal para o alimento do homem, mas Ele coloca limites. A partir de agora, o sangue não deve ser ingerido, consumido, porque ele tem um peso teológico. Envolve a questão da vida, a vida que pertence somente a Deus. Como a vida era de Deus, assim também o seu sangue, o qual deveria ser valorizado em todos os sacrifícios que fossem realizados. Pois, doravante, esse sangue seria considerado um tipo de dádiva para expiação pelos pecados. Por isso que eu disse agora há pouco que o sangue apontava para um aspecto teológico. Tudo isso no Velho Testamento, falando-se de sangue, era para chegar até Jesus Cristo, não para se criar doutrinas erradas que dizem que as pessoas não podem doar sangue. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando do sangue para duas coisas. Primeiro, valorização da vida humana. Segundo, valorização do sacrifício de Jesus Cristo. Pois o texto bíblico, referindo-se a sangue na Velha Aliança, não está se tratando aqui no seu aspecto científico. Não tem nada a ver com a medicina, mas sim com o sangue de Jesus Cristo, através do qual traria a redenção pelos nossos pecados. Então o sangue aqui era visto como uma dádiva divina. A grande singularidade, ou seja, a santidade do sangue aqui, que é descrito no versículo 5 e 6, trata da valorização da vida. Moisés está dizendo que todo tipo de vida pertence a Deus. Nesse caso, ele retribuirá, de forma pesada, penal, cada pessoa que não valoriza a vida humana. Por isso, a pena de morte deve ser imposta para aquele que tenta tirar a vida de outro. Era isso que Moisés estava dizendo. E é o que está escrito nesse texto bíblico. Nós podemos analisar isso no versículo 6, que diz assim, Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Querido, saiba que a vida humana é um bem supremo. Deus concedeu ela e ninguém tem o direito de tirá-la. Honre a vida, valorize a vida, saiba que ela é um dom de Deus. Mas o mais importante, honremos a vida espiritual que veio pelo sangue de Jesus Cristo, pois somente dessa forma teremos vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.